e aí e aí tá pessoal tô chegando aqui na cartão gravar um vídeo ali com ele bater um papo aqui é mais bom e pessoal o menininho andando de bicicleta ali ó e bora lá robertinho bora lá em piton chega lá mostrar o que ela mostra a vocês bora vai ali em tonho é cartão nós estamos gravando aqui esse pequeno vídeo brincando de bicicleta robertinho robertinho fala aí com o povo e aí pessoal tô andando de bicicleta pessoal fala não olha tem essa casinha taipa aqui ó casinha de taipa muito chique bonitinha né olha aí a casa taipa pra quem não conhece olha aí para aí a casinha taipa pra quem conhece morou numa casinha dessa essa casinha aqui tem uns 8 anos fizeram ela e 8 a 10 anos mais ou menos só não bater papo mas tem uma hora ali nessa casinha é a casinha aí tá bom e aí e é a tonha ali ó eita menino tonha apareceu meu povo taventão tá ventando um pouco daventando um pouco aqui Olha o sertãozão Vou botar Vou botar verde Fica aí, Tony Tony vai bater papo hoje de Marropó Eita, chega pra cá, Tony Vamos mostrar aqui Rapaz, tá ventando hoje, não tá, Tony? Tá Tá ventando muito Mas, rapaz E esse celular aí? Comprou um celularzinho Bonito, né, um celular Dá pra ali, ó, conversar naquela casinha Porque o vento lá é mais pouco Ó, Tony, aí, meu Tony, hoje ele disse que vai mandar alô pra todo mundo Né, Tony? Aqui, ó, na casinha Aqui é bom, nessa paredinha aí, ó Aí, aqui Venta mais pouco E aí, mostra o celular, o povo aí Vai vender? Não Vai vender, não, isso aí? Não Ah, mostra a frente dele Aí, a celulazão Bonito, rapaz Aí, é pra conversar com as negas Aham É pra conversar com as negas? Aham Aí, tá vendo? É esperto, tá aí E nessa casinha aí? Essa casinha é tua? Aham Essa casa é tua também, não? Aham Xen, você tem muita casa Tem essa, tem aquela Tu não tá mentindo, não, rapaz? Não E é no cadeado Aham Cadê, Joãozinho? Joãozinho, você saiu? Aham Fui trabalhar hoje? Aham Sim, rapaz Mas vamos, vai mandar alô Apago, hein? Aham É de Ninha É bom Sim, é lá do Caldeirão Sim, é lá do Caldeirão? Aham Lá do Caldeirão dos Bois Aham É de Ninha Lá Quem é Ninha É de Ninha É bom Você é inscrito no canal De Nascimento e Construção? Aham Serra Tarada? Aham E é? Ah, rapaz Você é desenrolado então Aí, Nascimento Ele diz que Nesse celularzinho aí Ele diz que se inscreveu no canal Eita menino Esse Esse tom Eu vou dizer uma coisa É no morador É, rapaz Gilmar Tu conhecesse o Gilmar? Aham 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 Tu já viu ele lá ontem? Aham No Trevo? Aham Canelinha lembra aí, né? Aham Ah, rapaz Você é conhecido de De todo mundo Aham Aí tu tá mandando alô pra lá ir Aham Certo de Zé Barbosa Aham Você é Gosta de ir pra lá, né? Aham Casa bonita Essa casinha, né? Taipa Aham Quer vender a eu? Aham Tu quer vender? Aham Rapaz O dono chegar aí Ele leva teu preço Aham O dono dessa O dono dessa casinha Chega aí Aí ele leva teu preço Aham Mas rapaz Vendendo a casa A casa do homem Aham É bom que eu compro outro celular Não é bonito, hein? Aham Aí fica com dois Um de um lado Outro de outro Aham Quem gostar desse vídeo É pra fazer o quê? Aham Deixar o joinha Aham Compartilhar aí pros amigos Aham Pra esse vídeo explodir no meio do mundo, né? Aham Igual uma bomba, Tom Aham E o sininho faz como? Eita Eita menino Não acaba dando nada desse Tom, viu? Deixa eu tirar uma foto Eu vou tirar uma foto de Tom Vou tirar uma foto de Tom Boa noite Tchau